Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí no canal. Estamos aqui em Vinhedo, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário no final do vídeo, assim você ajuda a gente a crescer. Bom dia pessoal, vamos ali para Jundiaí, preciso arrumar o sensor de ré desse carro aqui, algumas partes elétricas que não estão funcionando, então vamos levar lá no eletricista, mas eu vou para Jundiaí, aqui em Vinhedo tem eletricistas bons também, mas eu vou para Jundiaí porque é um eletricista que eu tenho mais confiança. Morei muito tempo lá em Jundiaí, 18 anos, então é um eletricista que eu tenho mais confiança, então aí é mais barato um pouco, aqui em Vinhedo as coisas são mais caras. Então a gente está do lado de Jundiaí, é muito pertinho daqui, então por isso que eu vou lá para Jundiaí e aproveito também e já faço algumas coisas por lá já também. Então vamos para lá. Pessoal, o seguinte né, eu vou falar aí do tema do vídeo, enquanto vocês vão apreciando aí o caminho até ali na Anguera. Aqui eles arrumaram tudo pessoal, estão arrumando aqui, estão fazendo obras aqui em Vinhedo, recapiando, a entrada aqui de Vinhedo está toda em obra, estão arrumando tudo aqui, está ficando muito bonito. Está ficando muito bonito. Mas vamos lá. Pessoal, eu peguei o seguinte né, tinha uns vídeos aqui no canal, três vídeos que eu fiz lá no bairro de Itatinga, em Campinas né, e esses vídeos aí, gerou polêmica né, então eu acabei tirando os vídeos do ar, deletei daqui do canal, porque é muita dor de cabeça, é um lugar polêmico também né, então, muita gente reclamando nos comentários lá, de exposição né, a gente recebeu mensagem de pessoas que estavam lá andando, pedindo para tirar o vídeo, porque estava exposto, teve muitas pessoas, muitas pessoas. Então, para acabar com o problema, eu resolvi excluir os três vídeos do canal, tá bom pessoal? Então, aí a gente já acaba com o problema. Porque estava muita gente reclamando, que estava sendo exposto ali, e teve um rapaz que reclamou, ele estava com o carro da empresa, ele falou, olha eu posso perder meu emprego, tal, 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 se você puder, pelo menos, excluir a parte que eu apareço, ou embaçar, tal. E aí eu estava tentando embaçar na edição aqui, na plataforma que você tem essa opção, mas o YouTube estava dando erro, então aí, teve uma outra pessoa também que reclamou, várias pessoas reclamaram, mandaram mensagem reclamando, que estava sendo exposta, né, então, pessoas aí, sei lá, pessoas casadas, que não queria que, né, ou não queria que os amigos vissem, ou que a família visse, até garotas mesmo, as garotas lá que trabalham lá, fazendo programa, também teve algumas que mandaram mensagem, pedindo para tirar. Então, para não gerar polêmica, eu tirei os três vídeos, tirei os três vídeos do canal, não vou mais filmar, quando estiver passando nessa região, lá em Itatinga, e qualquer outro lugar também, em São Paulo, esses dias eu passei lá, nas regiões de São Paulo, que é o lugar onde tem prostituição, onde tem garotas de programa lá, fazendo programa. Eu não gravei por essa polêmica que gerou no vídeo do Itatinga, né. E os vídeos, deu muita visualização, pessoal, deu muita visualização, tanto que aqui no canal, o canal, a gente conseguiu crescer bem o canal, por causa desses vídeos lá que a gente fez em Itatinga. Mas não é um vídeo que estava me agradando, tá? Não é um vídeo que estava me agradando. Crescer o canal em cima de um vídeo desse, mostrando uma situação dessa, né, de garotas ali se expondo e trabalhando, né, vendendo o corpo, eu não achei, não estava contente com isso. Eu quero que o canal cresça, mas com outros tipos de conteúdo, não com esse tipo de conteúdo, entendeu? Então, eu vou procurar fazer vídeos mais interessantes que a gente possa crescer de forma saudável o canal aí, né. Não gostaria de crescer o canal e ter esses vídeos, esses tipos de vídeos como os mais vistos aqui do canal, né. Pra mim é muito ruim isso daí. Então, eu resolvi tirar por causa disso, tá, pessoal? Resolvi tirar por causa disso. Não vou mais gravar vídeo assim. Se eu estiver passando em algum lugar que tenha esse tipo de situação, também não vou filmar, né. Vou fazer vídeos como eu estou fazendo aqui. Mostrando as rodovias, mostrando as estradas, mostrando as cidades, mostrando o trabalho aqui no Uber, né, coisa saudável, né, pessoal? Eu acho que a gente que é cristão, como eu falei nos vídeos lá no dia que eu gravei lá, eu falei que sou uma pessoa cristã e tudo mais, né. Então, eu preferi tirar esse vídeo do ar, tirar os três vídeos do ar, né. E fazer um conteúdo que vai fazer o nosso canal crescer. Então, por isso que eu peço pra você, se inscreva no canal, se você não está inscrito, você que é uma pessoa que gosta desses vídeos, gosta do nosso conteúdo, compartilhe aí com seus amigos pra ajudar o nosso canal a crescer. Dê ideias também de a gente poder fazer algum vídeo bacana, né. Eu acho que vai ser muito legal. Eu estou com algumas ideias de fazer vídeos aqui pro canal. Eu não estava tendo tempo de fazer, mas agora eu tenho, né. Estou trabalhando agora mais no Uber, que eu já acabei meus trabalhos do ano. Na música, com orquestra e tudo mais. Então, agora eu vou trabalhar no Uber, vou focar aqui e vai dar pra fazer algumas coisas bacanas aí aqui pro canal, tá bom, pessoal? Estou pensando em comprar uma câmera melhorzinha, colocar aqui. Essa câmera do celular filma muito bem, mas é o meu celular, né. Não tem muita memória, não tem muito espaço. Então, vou comprar uma câmera pra deixar aqui no carro pra fazer as filmagens e tudo mais, né. E aí, lógico que quando você filma no celular, tá aqui no celular, você já vai, já sobe pro YouTube, já edita no celular mesmo. É muito mais prático, né. Se eu comprar uma câmera, eu vou ter que fazer isso no computador. Vou levar mais tempo pra editar, pra subir o vídeo no YouTube, mas no computador é bom também, tá certo? Mas é isso, pessoal. Falando sobre o vídeo de Itatinga, isso, eu não vou mais... Tirei o vídeo, os três vídeos, por conta disso, né. Muitas pessoas mandando mensagem, reclamando que estavam sendo expostas, né. E o vídeo, os três vídeos, o primeiro vídeo que eu subi, deu quase 700 mil visualizações. O segundo que eu subi, deu, acho que 300 mil visualizações. E o terceiro que eu subi, deu 140 mil visualizações, alguma coisa assim, né. E não é dessa forma que eu queria que o canal ficasse visto. Eu queria que o canal fosse visto por um conteúdo mais saudável. Não acho aquilo coisa saudável, né. Não acho. Não acho que é saudável. Não acho que deveria existir esses tipos de situação aí, né. Mas a gente não pode dizer como as pessoas devem viver, né. Cada um é livre pra viver sua vida da melhor forma que acha que deve de viver. Desde que não faça mal a ninguém, né. Não faça mal ao próximo. Mas a pessoa é livre pra viver a vida dela como ela bem entender, né. As consequências ela assume, né. Mas ela é livre. Então, é... É isso aí, pessoal. É sobre isso que eu queria falar. Então, estamos aqui na Anguera. Saímos de Vinhedo. Horário do rush aqui em Vinhedo. Vocês viram aí, né. Horário do rush em Vinhedo. Como é o trânsito, né. Mas eu tô muito mais aliviado, pessoal, de ter tirado esses vídeos do ar, viu. Tô muito mais aliviado. Eu não tava... Não tava contente com esses vídeos no meu canal. Me arrependi, sério mesmo. Me arrependi muito de ter feito esse vídeo lá no Itatinga. É... 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 É dar visualizações. Infelizmente, dá visualizações. Mas... Não é desse tipo de visualizações que eu quero que o canal seja visto. Não acho legal. E eu tava muito incomodado. Com o coração amargurado por causa disso, né. Não só por causa dessas mensagens que eu tava recebendo. De pessoas reclamando. Mas também eu não tava em paz por ter esses vídeos no meu canal. Então, tirei, pessoal. Tô mais aliviado. E vamos pra cima fazer outros conteúdos bacana, bem legal. É... Que vocês possam curtir aí, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Já tem 10 minutos de vídeo aí. 11 minutos agora, né. 11 minutos de vídeo. Eu vou encerrar o vídeo. Se você gostou, pessoal. Então, desse vídeo aqui, comenta. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Compartilhe. Ajuda a gente a crescer também aí. Ah... Aqui com o canal, né. É... E dê ideias também. Vídeos que a gente possa fazer. Eu tô com algumas ideias aqui. E vou fazer vídeos bacana. Eu quero ainda fazer vídeos mostrando carros antigos. Encontros de carro. Quero fazer bastante coisa legal. Viagem, né. Que eu quero fazer. Né. Então, vamos... É... Trabalhar em cima disso. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos vocês aí. Deus abençoe você. Sua família. Seu lar. Seu trabalho. Deu muita saúde a vocês. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.